Hello everyone! My name is Andrea, I am an English teacher. Olá a todos, eu sou a Andrea, sou professora de inglês e hoje nós vamos estar dialogando um pouquinho sobre emotions and feelings, emoções e sentimentos. Essa aula é para os alunos dos estágios 4 e 5 da EJA. Eu estou com o cabelo cacheado, castanho, de tamanho médio e estou utilizando uma blusa laranja. Ao meu fundo vocês conseguem ver imagens das logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do Caminhos da Educação. E hoje nós vamos aprender alguns objetivos de aprendizagem. O primeiro deles é interagir com o uso da língua inglesa em situações de convívio social. O segundo objetivo é explorar ambientes digitais para a construção do repertório lexical da língua inglesa, como jogos, filmes, vídeos, entre outras práticas e ambientes. E por fim, reconhecer novas formas de discurso e letramentos, símbolos gráficos, emoticons, etc. com base nos novos gêneros digitais, blogs, tweets, redes sociais, entre outros. Vamos conversar sobre emoções e sentimentos? Então, feeling é um termo geral para um ponto de vista subjetivo relacionado aos sentimentos ou às sensações, como por exemplo, a feeling of sadness, que é indicar um sentimento de tristeza. Já emotion está relacionado ao estado da pessoa de acordo com esses sentimentos. Por exemplo, uma pessoa que está sentindo sadness, tristeza, ela está como? Ela está sad, ela está triste. Ou ela pode estar happy, feliz. Ou ela pode estar scared, assustada. Angry, com raiva. Entre tantas outras emoções. E aí, quando a gente fala de emoção, quais as emoções que você tem vivenciado durante essa pandemia? A gente pode ver aí a ajuda de alguns emoticons, que são muito comuns no uso do celular, dos aplicativos, no WhatsApp. E se você for observar o seu celular, você vai ver que tem vários emojis ou emoticons que simulam essa emoção sentida por você. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, happy. Alguns emojis que simbolizam alegria, né? Happy é estar alegre. Também, alguns emojis que simbolizam tired. Quando você está cansado. I'm tired, I'm so tired. Eu estou tão cansado. Ainda, tem alguns que simbolizam sad. Quando você está muito triste. Sad. E, se você está com muita raiva, você usa o adjetivo angry. I'm angry. Eu estou com raiva. E a gente tem esses emojis aqui que simbolizam essa raiva. Também, se tiver surpreso, nós podemos usar surprised. Surprised. Que é quando você está surpreso. Ou, ainda, se você está assustado, você pode falar, I'm scared. I'm scared. Eu estou assustado. Já feelings tem relação com os sentimentos. E aí, se a gente pensou no momento anterior, quais as emoções que nós vivenciamos durante essa pandemia, a gente pode pensar agora, quais seriam os sentimentos que se relacionam com essas emoções? sentimentos. E aí, se liga, pay attention. Sentimentos ou feelings, eles são substantivos. Pensando gramaticalmente falando, eles são substantivos. Enquanto que as emoções ou as emotions são o que? Adjetivos, estados daquela pessoa, o estado do ser humano. E aí nós temos várias canções que estão relacionadas com esses sentimentos e essas emoções. Por exemplo, aqui nessa banda que é o centro, essa banda se chama Black Eyed Peas. A banda Black Eyed Peas tem uma música chamada I Gotta Feelin', né? E que traz essa questão do sentimento, né? Esse sentimento que você tá nesse momento. Tem também um cantor muito famoso da cultura pop chamado Justin Timberlake. Justin Timberlake criou uma música chamada, né? Junto com os escritores da música, Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling. Eu não posso parar de sentir esse sentimento. Inclusive, essa música foi utilizada em um vídeo voltado para o público infantil, né? Tem um filme chamado Trolls, em que ele utiliza essa música em uma nova versão, claro, né? Voltada para esse público infantil. Mas é uma música muito contagiante, que traz muita adrenalina, emoção. E vale a pena vocês ouvirem depois e não pararem de sentir esse sentimento, né? Can't Stop the Feeling. E ainda nós temos Michael Bubble, com essa música chamada Feeling Good. Que foi uma música que virou meme em várias redes sociais. E que representa que a pessoa está se sentindo muito bem. I'm feeling good. Eu estou me sentindo bem. Ok? Então, essas são algumas canções bem interessantes que falam sobre feeling. Sobre sentimento. Ainda nós temos aqui alguns exemplos bem interessantes sobre esses feelings, esses sentimentos. Lembrem que os feelings, eles estão em utilizados no substantivo, ok? Então, fear, que é um feeling, né? Que a gente pode ver aqui esse gif, onde o cara está com medo, né? Fear. Fear. Um outro sentimento, um outro feeling muito conhecido é happiness. Let's repeat. Vamos repetir? Happiness. 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 É a felicidade. Outro sentimento é surprise. Surprise. Aquela surpresa, né? Quando a pessoa foi surpreendida por algo. Temos ainda mais uma imagem que expressa a alegria. Em inglês, alegria é joy. 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 E por fim, nós temos também mais uma imagem que representa mais um sentimento, que é sadness. Sadness. Tristeza, né? Ficar chateado com alguma coisa que não deu certo. Temos ainda outros exemplos bem interessantes. Disgust. Disgust. Quando a pessoa não concorda e não gosta daquela coisa, né? Então, ela... I'm feeling disgust. Eu tô sentindo um desgosto ou um desconforto com algo. Temos também optimist. Optimist. É uma pessoa que é otimista. É um sentimento de otimismo, né? E por fim, nós temos aqui o muito conhecido por todos vocês, creio eu. Que é um sentimento muito importante. Que é o love. Love. Que é o amor. E a gente tá aí perto do dia dos namorados, ó. Então, esse sentimento tem tudo a ver nesse momento. Nós podemos ver também como é que isso se expressa em inglês, né? Quando eu quero perguntar a alguém como essa pessoa está se sentindo, eu vou fazer a seguinte pergunta. Né? This question. How are you feeling today? Let's repeat. How are you feeling today? How quer dizer como. Como você está se sentindo hoje? How are you feeling today? Se a gente for observar a imagem desse rapaz aí, a gente vai ver que ele tá bastante cansado. E como é que eu digo isso em inglês? I'm tired. I'm tired. Eu estou cansado ou estou cansada. Porque no inglês, o adjetivo, ele serve tanto pro feminino, quanto para o masculino, né? E aí, I'm, é eu estou. I'm tired. Eu estou cansado ou cansada. Esse adjetivo aqui, porque aqui é uma emoção, né? Um emotion. Esse adjetivo aqui pode ser trocado por qualquer outro, tá? I'm happy. I'm scared. I'm surprised. Eu estou surpreso, eu estou cansado, eu estou alegre. Qualquer um desses pode servir. É só modificar o adjetivo. E quando eu quero falar sobre o sentimento, e lembra que a gente viu que o sentimento é um substantivo? Eu vou falar, I feel tiredness. I feel tiredness. Eu sinto cansaço, porque é um sentimento, e aqui é uma qualidade, um adjetivo. Então, perceba a diferença entre emotion, que é esse primeiro caso, e feeling, que é esse segundo caso. Let's continue. E aí, quando a gente pensa em responder uma pergunta dessa, how are you feeling today? A gente, muitas vezes, fica preso a alguns adjetivos específicos, né? Que são mais comuns, como I'm happy, I'm sad, I'm surprised, I'm bad, fearful or angry. Mas, existem vários adjetivos que se desdobram desses adjetivos mais comuns, que simbolizam emoções mais básicas. Então, se vocês observarem essa emotion wheel, que é uma roda de emoções, vocês vão ver que ao centro, nós temos esses adjetivos mais comuns, né? Que são os mais citados, né? Mas, esses mesmos adjetivos, eles se desdobram em adjetivos meio comuns, muito utilizados, e outros mais incomuns, ou que podem trazer uma diversidade na hora de você estar se comunicando em inglês. Então, vamos ver mais de pertinho, né? A gente pode ver aqui mais de pertinho. Por exemplo, quando eu digo, I'm surprised, eu estou surpreso com algo, eu posso ampliar para outros adjetivos. I'm amazed, I'm excited, né? Eu estou maravilhada, eu estou animado, I'm confused, eu estou um pouco confuso também, pode estar relacionado a surpreso, né? Ou, também tem outros adjetivos que são mais incomuns e que podem se ampliar para surprised. Por exemplo, I'm shocked, eu estou chocado, eu estou chocada. I'm perplexed, eu estou perplexo, né? E tantos outros que podem também se desdobrar. Por exemplo, bad, bad é um substantivo, é um adjetivo muito comum, né? I'm bad, eu estou mal, estou para baixo. Mas eu posso dizer isso através de outros adjetivos. Por exemplo, I'm bored, né? Eu estou chateado com alguma coisa. Ou I'm stressed, eu estou estressado com algo. Ou ainda, I'm busy, eu estou muito ocupado com muitas coisas para fazer. E também tem outras opções. Por exemplo, I'm unfoxed, eu estou sem foco, sem direção, né? Eu não estou legal. Ou, I'm apatic, né? Eu estou apático, né? Sem reação alguma. Fearful, nós temos também outras opções. Scared, que é assustado. Fearful é com medo. Anxious é ansioso. Insecure, inseguro. Weak, fraco. Rejected, rejeitado. E aí temos outros também que se desdobram. Por exemplo, I'm worried. Eu estou preocupado com alguma coisa. Ou, I'm frightened. Eu estou assustado no sentido de estar eletrizado com aquilo, né? E temos outras opções. Por exemplo, I'm nervous. Eu estou nervosa com algo. Tem também o desdobramento do angry. Então, I'm mad. É quando você está louco de raiva. I'm mad. Certo? Ou ainda, furious. Furious. Eu estou furiosa com algo. Ou então, de respect. Eu estou me sentindo desrespeitada. Tá? Ou jealous. Jealous. I'm jealous. Eu estou com ciúme de algo. Que pode ser também algo relacionado com angry. Com estar com raiva. Logo abaixo, nessa roda de emoções, né? Que vocês vão poder acessar ela lá no link da descrição. Nós temos outros desdobramentos para happy. Por exemplo, I'm powerful. Eu estou poderosa. Ou, I'm optimistic. Eu estou otimista. Perceba que aqui é um adjetivo. A gente viu lá, optimist, que é um substantivo nos feelings. E aqui, na emotion, na emoção, ele já está com o adjetivo. Também podemos utilizar, I'm confident. Eu estou confiante de algo. Ou então, I'm creative. Eu estou criativo. Entre outras opções. Para sad, triste, nós temos também desdobramentos. I'm lonely. Estou sozinho, solitário. Ou então, I'm vulnerable. Eu estou vulnerável. E também temos mais desdobramentos. For example, I'm empty. Eu estou vazio. Ou, I'm isolated. Eu estou isolado. E para finalizar, disgusted. Lembram que a gente viu lá aquela carinha moça, tipo, que não gostou de alguma coisa? Eu posso também utilizar um outro adjetivo para confirmar essa ideia de disgusted. Que eu não gostei de algo, que eu não concordei com alguma coisa. Por exemplo, I'm disappointed. Eu estou desapontado. Ou então, eu também posso usar mais desdobramentos. Por exemplo, I'm hesitant. Eu estou hesitante. Ou então, I'm horrified. Eu estou horrorizado com algo. Ou ainda, I'm interested. Eu estou embaraçado com algo que aconteceu. Então, a gente tem aqui, novamente, a pergunta. How are you feeling today? E temos duas respostas. Uma, a gente vê. I'm feeling pretty good. I'm feeling pretty good. Pretty good são dois adjetivos. Good é bem. Pretty é bonito. Mas como assim, Pró? Eu estou bom, bonito? Na verdade, pretty aqui entra como um intensificador desse good. Então, quero dizer que eu estou perfeitamente bem. Muitíssimo bem. I'm feeling pretty good. I'm feeling pretty good. Eu posso também dizer, I feel great. Eu me sinto bem. I feel great. I feel great. Ok? É uma outra possibilidade. E agora, para praticarmos sobre emotions and feelings, nós vamos estar fazendo um joguinho, né? No World Wall. Vocês depois também vão poder acessar essa roleta lá na descrição, né? Temos esses links. E a brincadeira e a pergunta da roleta é What makes you feel? E aí, nós temos os três pontinhos para serem acrescentados com os adjetivos. Então, é como você se sente ou o que faz você se sentir. E aí, tem cada um desses adjetivos. Então, let's go. Vou colocar aqui o joguinho para a gente poder jogar. Que é bem bacana. Lá com o link, vocês conseguem jogar sozinhos. Ou vocês podem jogar também com outras pessoas. E aqui, esse site chamado World Wall, Você pode mudar a forma de interação aqui nessa lateral direita. A gente está vendo um Random Wheel. Que é o quê? É essa roleta que vai parar de forma aleatória, né? A gente vai clicar e ela vai parar na pergunta. Mas a gente pode utilizar o Random Cards. Que você vai utilizar as cartas que são também aleatórias. O Word Search. Que você vai procurar essas palavras, desses vocabulários de feelings. E você também pode utilizar o Open the Box. Que você vai abrindo as caixinhas e vai descobrindo esses feelings. Ou essas emotions. E por fim, Anagram. Vai formar um anagrama com essas palavras. Então, vamos começar. O que faz você se sentir animado com as coisas da vida? Pensa aí um pouquinho e responde. Vou eliminar esse e vamos para mais uma rodada. Mais um adjetivo diferente. What makes you feel relaxed? O que faz você se sentir relaxado? Vá pensando e você pode ir respondendo no seu caderno também. E para a gente finalizar aqui a nossa apresentação. Só mais uma perguntinha. O que faz você se sentir com medo? Também pode estar respondendo aí. E aí, aproveitem para vocês poderem estar compartilhando essas emoções de vocês. Se vocês estiverem tendo aula por outras mídias com o professor, vocês podem também estar compartilhando sobre esses sentimentos e emoções. E aí, vamos continuar lá. I will share my screen again. Vou novamente compartilhar a minha tela. E não esqueçam de acessar os links na descrição. E agora, let's revise. Vamos revisar tudo o que foi dito até então. Então, o primeiro ponto a ser revisado, It's about feeling. É sobre feeling. O que é feeling? Vocês se lembram? Feeling é um sentimento que se relaciona a alguma vivência e ou experiência de vida. E geralmente, esse feeling, ele é escrito e está na forma gramatical de substantivo. Porque ele é um sentimento. Lembra aí alguns exemplos de feeling? Vamos lembrar? For example, Fear, que é medo. Love, que é amor. Surprise, que é surpresa. Temos vários exemplos de feeling. Um outro ponto para vocês lembrarem da aula de hoje é emotion. Emotion. Emotion é a emoção que está relacionada a esses sentimentos. Então, se o sentimento é um substantivo, a emotion é um adjetivo. Vai ser uma qualidade que a pessoa vai ter em relação a esse sentimento que ela tem, que ela sente. Então, por exemplo, nós vimos que o sentimento é fear. Fear é medo. Uma pessoa que está com medo, que é medrosa, pode ser fearful. I'm fearful. Ou então, I'm afraid. Nós vimos lá na roda da emotion wheel que poderíamos usar afraid para indicar sentimento de medo. Ou então, um outro exemplo muito importante que foi destacado aqui. Happy. I'm happy. Qual é o sentimento? Happiness. Porque happy é alegre, feliz. E o sentimento de felicidade é happiness. E joyful, I'm joyful. Eu estou alegre vendo o sentimento que é joy. E por aí temos tantos outros exemplos. E por fim, quando a gente fala sobre feelings and emotions, sentimentos e emoções, nós relacionamos com a nossa vida. Com a sua vida. E a nossa vida é a forma como essas emoções e sentimentos se conectam. Então, a gente, em cada momento da vida, temos algumas emoções e alguns sentimentos. E, para finalizar, chegou a hora de refletirmos sobre as nossas próximas vivências. Então, let's think about this or let's think about us. Vamos pensar sobre nós? No dia 12 de junho, nós iremos comemorar aqui no Brasil o dia dos namorados. Que em inglês é Valentine's Day. Valentine's Day. Mas essa mesma comemoração acontece em outros países, em outro dia. Sabe que dia é esse? No dia 14 de fevereiro. Então, nos Estados Unidos, no Japão, na Argentina, em outros países, esse dia, essa comemoração é feita no dia 14 de fevereiro. Mas aqui no Brasil, está bem pertinho, né? No 12 de junho, nós temos o Valentine's Day. Então, para trazermos para você um challenge, né? Algo que vocês vão precisar fazer. E aí, vocês podem utilizar as redes sociais, marcar o FEDUC, né? Ou compartilhar com os professores de vocês e colegas. Vocês vão estar vivenciando esse challenge. Que é o quê? Você vai aproveitar o dia de hoje para registrar as suas emoções e sentimentos que você tem em inglês para o seu amor. Pode ser para o seu amor, pode ser para um amigo também. Ou pode até ser para você mesmo, né? Então, você pode escrever uma carta, fazer um cartão, um poema, quem sabe, uma música? Ou até uma simples mensagem do WhatsApp. Então, bye bye and see you soon! Tchau, até a próxima!